O que é a música? Ser capaz de não aguentar mais o milkshake, Schubert, Schumann e Chopin, porque era tudo que eu vivia sem parar. Mas, de qualquer maneira, muito próximo da música, eu cheguei a fazer aula de trompete lá pelos 13, 14 anos, depois eu tocava flauta doce. E tocava mesmo, tocava de ouvido, porque eu não curto muita coisa de leitura, mas cheguei a tocar jazz até, com um grupo de jazz, com flauta doce, que é um absurdo. E, em seguida, o mais importante é que eu dei aula, durante 25 anos, no Conservatório Brasileiro de Música, que é uma escola de música importante aqui do Rio. Eu dei aula para licenciatura e bacharelado em música, eu dava aula de percepção, teoria da percepção e de estética, que são áreas da filosofia. E, depois, no mestrado, eu cheguei a ser coordenador do mestrado em música, o que deixava os músicos muito nervosos, porque eu não era músico e coordenava o mestrado em música. E foi dentro do Conservatório que eu comecei a fazer contato, quer dizer, num evento, na verdade, em 2000, um evento chamado Escuta 2000, Construindo a Paisagem Sonora da Cidade. Que era um evento organizado pelo Conservatório, pela Pró-Música, Pró-Arte ou Pró-Música, que é uma outra instituição do Rio, com músicos eletroacústicos, com o pessoal que fazia, trabalhava com paisagens sonoras, e a Secretaria de Meio Ambiente. A questão era a educação da escuta ligada lá ao pensamento do Maurice Schaefer, etc. Mas teve várias mesas redondas que eu coordenei, e numa dessas mesas redondas eu fiz contato com a Janete L. Howley e a Regina Porto, que são duas radioartistas. A Regina trabalhou mais de 10 anos na Rádio Cultura de São Paulo. A Janete fazia, trabalhava na Rádio da UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, fez durante 10 anos um programa chamado Música para Ouvidos Pensantes. Depois chegou a ser diretora da Rádio de Londrina, fazia um trabalho que é raro nas rádios universitárias, que é exatamente essa ligação maior com a música contemporânea e com a radioarte, as artes sonoras, etc. Então, foi no contato com as duas, a partir de 2000, nesse encontro, desse evento que aconteceu no Rio, que eu aprendi, porque eu não sabia que existia isso, não sabia o que era, radioarte. Então, eu fiquei absolutamente apaixonado pelo campo novo, eu já trabalhava, já tinha contato muito constante com a eletroacústica aqui no Rio. O Rio tem um bom grupo de compositores de eletroacústica e eu fui sempre muito próximo deles, via conservatório e via meu interesse pessoal. Então, foi por aí. Só para ter uma ideia, a Janete chegou a fazer programas para a WDR, que é uma rádio lá de Colônia, tanto a Janete quanto a Regina Porto. A WDR contrata, patrocina produções de radioarte. A Janete fez o Estratosando, que foi um documentário sobre o Demetrio Estratos, que foi um grande pesquisador de voz, ítalo-grego. Morreu muito cedo, mas pesquisou o uso da voz no mundo inteiro. Viajava pelo mundo, pesquisando técnicas e maneiras de usar a voz. Foi a tese de dissertação da Janete. Depois, ela fez um outro trabalho sobre o Hermeto Pascual, Brasil Universo, que é uma obra muito bacana. Esses dois trabalham para a WDR de Colônia. A Regina Porto fez o Metrópolis, um programa de radioarte sobre a cidade de São Paulo, as sonoridades da cidade de São Paulo. A Regina Porto fez o Metrópolis, um programa de radioarte sobre a cidade de São Paulo.